Então vem, então vem, vem só Eu sei ali no beat, é o crime Só sai com ensaio e rola e ponte Então vem, então vem, vem só Perdido no mundo, é cachorrada todo dia Se quer dar pro bonde, então chama suas amigas Vem fumar do verde, fica no brilho do loló Se passo de 18, nós te machuca sem dó Se passo de 18, nós se machuca sem dó Já passou de 18, o norte é machuca sem dó Já passou de 18, o norte é machuca sem dó Toma, 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 toma Que te machuca na hora Ela brigou comigo, pata, rolou sem coisa Pra mim, eu faz a voz de bicho Vou lá, toma, sai por conta Que se eu vou partir com o gi Desde que eu sou madrugunita Ela já sabe disso, cordão do PC é um voa do rico Sabe que é bandido, se não case, eu mato um vendido Fica comigo, se não quiser, desde aqui eu vi Perdido no mundo, põe no voto da panarinha Tô dormindo e acordando, junto com o cachorro da merda Se ele no beat é, hum, eu gosto Se ele no beat, safado Perdido no mundo, é cachorrada todo dia Se quer dar pro bonde, então chama suas amigas Vem fumar do verde, fica no brilho do loló Se passou de dezoito, nós te machucar sem dó E já passou de dezoito, nós te machucar sem dó Toma, 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 toma Que te machuca na hora Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Que te machuca na hora Que te machuca na hora Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ela brigou comigo, pata, rolou assim com as amigas Faz a paz de bicho, vou lá tomar essa culpada Disse, eu vou partir com o giro Desde aqui eu sou madrugunita Ela já sabe disso, cordão do PC é um voa do rico Tu sabe que é bandido Se não case, eu mando um pedido Tu fica comigo Se não quiser, desde aqui eu fico E de tudo mundo Põe no mundo e dá pra marinha Tô dormindo e acordando Se não dá medo, pedindo Se ele no beat é... Hum... Eu gosto Se ele no beat... Safado Se ele no beat... Se ele no beat...